Bendito, louvado seja o Senhor daquela cruz, Bendito, louvado seja o Senhor daquela cruz, São José com sua esposa e o menino Jesus. São José com sua esposa e o menino Jesus. Vamos pedir por esmola ao Senhor daquela cruz, Vamos pedir por esmola ao Senhor daquela cruz, Que nos deu inverno com bonança, meu coração de Jesus. Que nos deu inverno com bonança, meu coração de Jesus. Quem tiver suas devoções, só faça com São José. São três santos de milagre, Jesus, Maria e José. São três santos de milagre, Jesus, Maria e José. Bom, gente boa do meu agrado. Estou aqui com o seu Vévé e hoje, dia 4 de novembro de 2019, Teve um sinal no céu que o povo, muita gente, o pessoal mais velho, Tem uma experiência que é um bom sinal, não é, seu Vévé? O senhor viu o sol hoje, seu Vévé? Muito lindo, lindo. Todo mundo estava na rua, o pessoal tudo de olho e olhava. Aquele círculo que tinha no sol, o senhor acha que aquilo quer dizer o que? Assim, na experiência do matur? Deus nos mostra que vai chover. Porque quando se faz uma festa, se conhece pelas vésperas. As vésperas de uma festa nos mostram que a festa vai ser boa. Assim também o inverno. Pelas trovoadas, nós sabemos que há um bom inverno. Se chover agora no mês de novembro, o inverno é cedo. No mês de dezembro tem trovoada, mas a trovoada que se espera é agora. Trovoada. É aquele sinal que Deus nos mostra hoje, o céu com aquele lindo círculo no sol. Aquela ramagem bonita que se levantou do poente para o nascente, na hora do meio-dia. Aquilo ali é um bom sinal. Porque ele está nos mostrando que vai haver trovoada aí nesse mês. Então, trovoadas que nos preparam para o bom inverno. Então, já ao meio-dia no mês de dezembro, esfria um pouco, porque choveu em novembro. Em janeiro vem outras trovoadas para começar o inverno. Então, essas são as experiências do povo. E outras e outras mais. A gente sabe que é mostrando. Os bichinhos, os animais, os pássaros, as rãs. Elas mostram, elas estão sentindo que vai vir a formiga. Se a sanha começa a sair para aqui, para pular, carregando os fiozinhos, elas estão mostrando que vai chover. São coisas que o povo de Deus, o povo simples, mas é um povo simples, não sentido. Mas, num bom sentido, é um povo de fé, um povo de oração, um povo que fala com Deus. Então, quem está com Deus, está com Ele. Quem está com Deus, está com tudo. Deus mostra, claro, que mostra, revela as coisas, aos simples e humildes. E foi para esse povo que Deus veio. Veio para todos, mas com esse bom sentido. E vim em busca do pobre, do cem vezes e cem voz. São José, ele foi um homem trabalhador, um homem da roça. Ele era agricultor, ele trabalhava, certo sim, que o que ele plantava lá na Palestina, onde ele morava lá em Nazaré, ele não era, talvez não fosse a nossa agricultura daqui. A dele era uma ou outra, mas ele era agricultor. Mas era uma região seca também. Uma região seca, muito seca. E depois, São José, ainda em tudo, ele era caipinha. O que a gente chama, o que trabalha aqui nesse mundo? Com madeira, né? Com as coisas mais bruscas, no caso de canga de bolha, cancela, morão de meio rural, morão de corteira, todas essas coisas, eles chamam de caripinas. Então, São José devia ser assim, um caripina, mas ainda o nome é de carpinteiro. Carpinteiro. Então, glória, o São José sabe tanto do que o pobre agricultor sofre na época de seco. São José sabe. São José, ele mudou-se de uma terra para outra, ele fez tudo no outro para manter a família, com o trabalho, com a sua dor de tempo. E o povo tem tanta fé em São José, que quando a lavoura estava se perdendo, oito vários, mas eu ainda alcancei. Quando a lavoura estava se perdendo, gravava a imagem de São José e levava para o roçado, cantando o bendito e pediu chuva e arrondiando as quatro cantos do roçado. Chegava em cima de um topo, no meio da vália, ou uma coisa que tinha que alcançasse melhor, uma galha de pau, botava a imagem, ali se avionava e rezava o texto. Isso para ver chover. Meu nome verdadeiro é Jacinto Ferreira de Oliveira, lembro de Abílio desde criança. Abílio que era seu pai, né? Era Abílio que era meu pai. E qual é as experiências que você mais ouvia seu pai falar e que você já praticou? Era as experiências da fogueira de São João, quando molha a cinza, da fogueira de São João, aí sempre no próximo ano tem inverno. Aí na trovoada no mês de novembro, sempre é muito bom para o próximo ano. A experiência de Santa Luzia, quando sempre relampeia. Começa o dia de Santa Luzia hoje, aí amanhã o cabo fica contando. Dia de Santa Luzia, o cabo diz, é janeiro. Aí o segundo dia, fevereiro, depois, maus, abrimai. Aí durante esse mês, se o cara ver relampo, pintar chuva e coisa, aí no próximo ano tem inverno, é uma experiência que não se acaba não. Cada dia representa o mês. Representa o mês. Aí o pessoal, muita gente diz, não, o mundo mudou muito. Mudou não. O mundo continua do mesmo jeito que Deus deixou. Agora o pessoal é que inventa, tenta mudar. Diz, mata as propriedades, tudo, aí acaba com, a terra vai se acabando. Antigamente, quando tinha essas ilhas, que não tinha campineiro, não tinha essas coisas, aí sempre tinha muita pastar, aí chovia, aí aquela, batia a chuva assim, aí descia o bagaço, a folha do mato. Aí ia fazendo a cama, juntava aqueles trumos, aí tinha muita pastar, conservava a terra molhada. Aí depois que o pessoal fizeram esse negócio de campineiro, acabou-se isso. Aí a seca continua avançando mais. E o cara tem uma campineira assim, 30 hectares, outro tem 10, outro tem 20, depende da propriedade. Aí todo pé de mato, o cara é com uma chibanca direto, arrancando. Aí repara, 2012 pra cá, a maioria das campineiras de Capimbuco morreu quase tudo. É poucos campos que existem. Acaba o clima, aí ajuda a seca. Porque você vê, pega uma propriedade assim, com uma faça, 100 hectares, aí você desmata 60, 70. Aí é tudo campineiro, aí não tem um pé de mato, você não deixa um pé de água mais. Aí a água bate, aí só é fazendo grota e indo-se embora. E sempre quando tem um circo assim no sol, a chuva vem logo, dá trovoada antes de terminar o ano. Pedra de sal assim, no dia de Santa Luzia, aí o cara bota cinco pedra de sal ou seis, depende do que o cara quiser fazer. Aí bota elas numa vazia, aí no sereno. Aí se de manhã elas amanheceram emendadas, você botar seis pedras, amanheceram emendadas, grudadas uma na outra, aí é seis meses de inverno. Aí quando elas amanheceram, que não tem uma perto da outra, tudo seco do jeito que você botou, aí durante aquele ano, chuva não tem tamanho não. Foi o caso de 2012. 2012, assim no começo de 2012, aí veio um menino aqui, e ele que era muito amigo meu, o Sebastião Guardi, ele faleceu. Eu sei demais, o Sebastião. Aí ele sempre vinha aqui todo ano, aí ele chegou aqui, sem ter mal, e aí a gente conversando, ele disse, esse ano tem inverno, e eu disse, oi Sebastião, pelos as experiências que eu fiz, não deu chuva nem um mês, agora para Deus nada é custoso. Agora, e pela experiência, não deu chuva não. Janeiro, fevereiro, maus, abril, maio, até junho não deu chuva. Aí de junho por diante, foi que melhorou o tempo mais ou menos. Agora, chuva de inverno não teve não. E quem observou, presteu a atenção, foi do mesmo jeito, a experiência. As formigas, a pessoa presta atenção assim, quando ela começa trabalhando, dia e noite, trabalhando, ela está armazenando comida para os filhos. Aí é esperando o instante. Quando ela trabalha uma semana direta, continuada, aí ela fecha o local, é esperando o instante. Aí fecha o local dos filhos, aí a água entra no fundo de migueira, aí não chega um calcio. É esperando. Quer dizer que os animais presentem, né? Presente, os animais, a maioria dos animais, são mais sabíveis do que a gente, o cara observando a coisa. Olha, hoje em dia, quase que abelha não existe mais nessa região da gente, é muito difícil, você vê o baleano. Antigamente, na época, quando eu morava lá no deserto, o cara andava assim, 100, 200 metros, tirava 4, 5 palianos, em Burana, Catingueira. Hoje em dia não existe mais. Tem essa propriedade ali, que é do menino, do pessoal do final do deserto da Vale, é 120 hectares. Você anda nela todinha, você não acha um paliano, não acha uma furtira, um arifuá, o cara vê, sempre comenta. O negócio da casa do João do Barro, Maria do Barro, como eu estou chamando, se ela fizer a porta virada para o sul, aí ela não está esperando o inverno. O sul não está esperando não, aí sempre ao norte chove mais, o lado do norte chove mais. Agora o sul é sinal que a seca lá afeta. Isso é desde pequeno, na época do meu avô, depois passou para o meu pai, e eu no leque pequeno, aí meu avô dizia, olha, padinha, enfrentou assim, chuva para um canto, para outro é sinal de inverno. Aí eu sempre fiquei prestando atenção nessas coisas e todo mundo observando, aí sempre acerto, mais ou menos. Em qual época do ano você gosta de fazer as suas experiências para o próximo ano? Qual é a época? É em dezembro. Qual é a experiência que você... Não, a experiência mais que eu preste mais atenção é a experiência do dia de Santa Luzia. Dia 13, que é o dia de Santa Luzia, e aí do dia 13 para o diante, aí o cara fica prestando atenção, observando os astros, e, como se diz, pintar chuva para um canto e outro. Agora, se amanhecer o dia como está hoje e anoitecer, pronto, naquele dia é o mesmo, conta o mesmo, aí chuva tem também não, viu? O cara pode prestar atenção, mas a maioria do povo hoje em dia só fica ligado assim na televisão, olhando a previsão do tempo. o cara diz, tá hora, vai chover em tá... tá canto, no outro canto tem sol e coisa, tem vez que acerta, na região do sul o cara acerta, agora na região do nordeste é difícil demais o cara acerta. As experiências da natureza não mudam nunca, agora a gente é quem tenta destruir a natureza. com esse negócio de rematamento, você vê, tem um riacho aqui, ele passa em dez propriedades, numa comparação, aí cada um, o cara faz uma barragem, aí o inverno é pesado, nunca encher aquelas barragens, porque chega aqui na minha, o riacho é tapado. Se pra cá chover bem, aí aquela barragem consegue encher, já a outra do vizinho, água não chega lá, e antigamente existia muito enxante, aí o povo diz, era no ano que chovia? Não, é porque antigamente era muito difícil você ver um açude, você andava assim na beira de um rio, viajava um dia, dois, e não via um açude. Hoje em dia, você viaja cem metros, é um açude, duzentos é o outro. A experiência da arueira é isso, quando ela carrega, segura o carrego, aí a safra no próximo ano sempre é boa. A arueira é a mesma coisa, a arueira e brauna, aí quando ela carrega, o lora, aí que o carrego cai, não segura, aí a... Aí é ruim. É ruim, aí o cabo não espera muita coisa boa não. Eu tenho lembranças assim, setenta, até setenta e três, foi seco, mas dava uma enxuvada e coisa, mais ou menos, o cabo atravessou, mas nessa região a gente viajava no sul, no sul em setenta e três, foi uma seca grande, tem um rio, que atravessa na zona da mata, chama o rio Pirangia, atravessa, sai na zona da mata, de queimado de jurema, aí travessa, passa nessa vila próximo ao ferro, aí depois pega a linha do sul, Pernambuco. Esse rio secou, não tem uma mata depois de queimado de jurema, a gente passava, ele era seco, aí foi ter uma água, depois de que papá, para lá, aí tinha aqueles brejos, aí ele era uma aguinha, água pouca mesmo. Aí em setenta e três, aí naquela região do sul, era seco mesmo, não pingou não, foi pior do que aqui no setenta. Você falou em noventa também, né? É, noventa, noventa e três, teve uma seca muito grande, que começou em noventa e dois, que em abril de noventa e dois, aí parou de chover, aí terminou o ano, não choveu, aí quando foi em noventa e três, chegou direto, veio chover em janeiro de noventa e quatro. Só que acontece que a gente prevençou mais ou menos, porque nesse tempo existia muita palma, não tinha, na época mesmo eu tinha umas quarenta reis, umas sessenta criação de ovil, eu não sofri muito. Agora já em dois mil e doze, eu tinha metade do gado e da criação, quase mordos com o meu e o gado. É que não tinha mais palma. Não tinha mais palma, eu acabo trabalhando, não era assim que o cara passasse como não tinha comer, mas eu acabo saia atrás com a ração comigo, às vezes tirava o dia todo. Entra e dieta, estão dando a hora ali no setor. Quando chegava, quando o cara chegava em casa para almoçar, era a noite. Que horas são? Ele está dando a hora aí, né? Sim, é uma quarta, uma nova ideia, mais ou menos. Sempre quando o jumento canta, é a hora, né? Isso dá a hora certa no setor. O Matuto se baseia muito por isso, né? É, o Gé de Enchão, cantado no vaso, né? E a gente sempre tem sorte, quando está gravando nossos vídeos, sempre tem o jumento no cadar. Os antigos falavam, e a gente pode perceber, os anos, né? Quando a arueira flora e segura a floração, como o Matuto do Nordeste diz, quando ela chumba, que quer dizer que ela segurou a floração e as flores viraram semente, é um bom inverno. Agora, quando ela flora, mas ela não chumba, ela não segura semente, então o inverno não vai ser bom. Por quê? Porque a árvore não vai perder tempo, né? Se o ano próximo, né? O ano vindo, não vai ser um ano bom de inverno, então ela não vai segurar a floração para ela perder energia. Então não adianta a árvore perder energia para não dar um resultado. Então aqui, a gente pode ver que ela florou, né? E que ela também chumou. Então, confiando em Deus, o ano que vem, teremos um bom inverno. Ô Diego, e a gente percebe ao redor que o mato está muito seco, né? Está muito seco, é. Não tinha motivo para ela florar. É, mas ela florou, né? Porque já está esperando o inverno, né? Ela está nas vésperas, né? Esperando a chuva. Então ela tem que florar de véspera para poder a semente se preparar, cair no chão e quando a chuva vier, ela poder germinar. Uma braúna, né? Uma árvore típica também aqui do sertão. Ela, de todas as árvores que nós vemos aqui, né? É a única que está verde, né? Porque ela vai florar também. Então, gente, está aí o desafio. O profeta popular aqui, Diego, está dizendo que esse ano tem muita possibilidade de ser um ano bom de inverno. Então, nós estamos aqui em período de seca, de estiagem, que vai aqui mais ou menos de setembro até o mês de janeiro. E quando for lá para o mês de março, que dizem que é a última chance do inverno chegar, né, Diego? Aí a gente vai voltar a fazer um vídeo sobre se teve inverno ou não. A chegada do inverno no sertão vai depender das trovoadas, né? Se a trovoada é em outubro, se é em novembro, se é em dezembro, se é a trovoada, a primeira trovoada que der for em dezembro, então significa que o inverno vai ser tarde. Se ela der em outubro e novembro, então significa que o inverno vai vir mais cedo do ano. O profeta popular Diego está profetizando. Não sou profeta, isso eu venho acompanhando desde o tempo do meu bisavô, que minha avó passa para mim, então a gente vai pegando. Estou muito curioso, estou curioso e gosto mesmo de guardar. É uma cultura que a gente tem que guardar, né? Então são sinais que a natureza nos dá. Olá, gente boa do meu agrado do canal Museu do Agricultor. Gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, que ajude a gente a continuar divulgando essas histórias de agricultores, essas experiências. Vocês vão fortalecer dessa forma o nosso canal. Vamos interagir também, vamos conversar, vamos dar opiniões de vídeos que a gente pode fazer futuramente. E hoje nós estamos fazendo um vídeo sobre as experiências do povo, as experiências populares para a chuva, né? Experiência para a chuva. Porque a chuva ela influencia muita coisa na vida do nordestino. Inclusive, no casamento dos nordestinos. Não é, Sr. Luiz? Estou aqui com o Sr. Luiz Bezerra, que é um homem experiente, tem muita história. E ele vai contar um pouco das suas experiências que o senhor faz todo ano para ver se o ano que o próximo ano vai ser bom de chuva. Qual é a experiência que o senhor mais utiliza? A primeira é o primeiro do ano. Primeiro do ano. Quando a barra traz um agrado que eu já mostro um sinal muito bom. O que é a barra? Tem gente que não sabe o que é a barra, não. Explica aí, mais ou menos. É o sol sair detrás de uma barra. Uma nuvem. Uma nuvem. Uma barra. A barra roxa com um raio de vermelho. Quando vem mais vermelho do que roxo é tempestade que o inverno traz. Aí o inverno é bom? Sempre chove bem. Se for a barra mais puxando para roxo aí é ruim? Não, é boa também. É boa também? É boa também. Ela é roxa quando não tem raio vermelho aí não mostra tempestade. Ah, entendi. Mas a chuva vem. Quer dizer que no primeiro do ano assim que amanhece o dia o senhor vai olhar logo isso? Eu amanheci o dia lá nos quatro cantos no fomigueiro que tem lá dentro das campineiras que é muito alto. Eu vi o sol que saía. Só saía lá quando o sol saía fora para eu ver a barra de que jeito era. aí eu ficava procurando aí vinha a flor do goji que chama rabo de raposa. Quando ela falou ela não sei quando o inverno está chegando diz aquela cantiga de Luiz Gonzalo mandar carlos quando falou ela nascer que é senar que a chuva chega no satão. Então essas coisas quem presta atenção vem de muito longe. Desde pequeno que o senhor presta atenção? Presta atenção. O senhor ouvia essas histórias dos seus pais dos seus avós era minha avó que ainda falava aí eu fui crescendo com aquilo na cabeça fazendo as experiências e vendo aí eu cresci aí eu fui ia lá todo ano eu ia para os quatro cantos. E as novenas quando no ano de inverno era bonito era boa como era assim? Não não tinha nada com a chuva também eu penso assim porque o povo gostava de festejar seus santinhos. Mas no ano de inverno era mais animado né? Não eu também do mesmo tempo que eu ia era mesmo todo ano não tinha e todo ano era uma coisa só podia estar seco podia ter de inverno a fé do sertanejo é grande? festa vinha cada um tinha seu dia aqui tinha Pedro Mariano Rogaciano Pedro deixa eu ver quem é mais De Baco naquela terra terra que era de Jariô naquela casa não tem uma casa pronto eu fui muito ano noveno ali De Baco morava lá e tinha muito não tinha ali tinha uns dois ou três cantos todo mundo tinha seu dia do ano para festejar muito bem mas não tinha nada com a chuva e o santo que o povo pedia mais assim ajuda para a chuva qual era o santo? o senhor se lembra? depende da pessoa que tinha eu meio pequeno quando eu ando não queria chover eu ainda lembro minha avó tinha um aratório e tinha era Nossa Senhora que menina eu sei que era Nossa Senhora eu estava lá no braço e saia soltando fogo e a charriba e até no final da terra dela e voltava se chovia ou se não chovia mas as experiências muita gente acredita não é senhor Luiz nas experiências? muita gente acredita até hoje o pessoal ainda chega aqui pedindo para o senhor fazer uma experiência eu não vou mais para os quatro cantos mas quando eu chego um dia do santo na rua eu vou para o Luiz e a barra do ano? o ano passado foi zero 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 eu não sei como choveu tanto que choveu quer dizer que às vezes nega aquela experiência nega isso é importante tu que está querendo se informar para o profeta às vezes é às vezes nega eu digo não tem barra não foi zero o que acha? eu digo está nas mãos de Deus ele é quem resolve agora às vezes as experiências também é diferente mostra nos animais na somiga nos pássaros o senhor só faz mais um tipo de experiência ou o senhor faz mais Dilma? não eu pego muita coisa a fomiga mesmo aí a fomiga nesse tempo seco quando ela vai escurecendo ela já está carregando ela está pensando que vai logo logo vai ter dia que ela não pode ver a comida não vai demorar muito quer dizer que não é só um tipo de experiência o cara olha uma aí às vezes desconfia aí vai olhar outra pois é e aparece tudo dá um roteiro não é obrigado a vir não mas a experiência mostra mas não é obrigado a ver o resultado não estou entendendo mas a pessoa que tem assim o olho apurado para ver essas coisas ele não fica só olhando uma coisa não ele fica olhando do dia a dia tem muita todo dia ele presta atenção esse tipo lá detrás da minha barracha tem um serrote e umas pedras pretas isso é aí tem gosta de nascer muito aquele cipó grosso que mina água na carreira isso é aí pegaram a conta aí eu fui crescendo e fui gravando aí um cipózinho assim de grosso eu sou do dele com a cimbica de gaita e fica reparando se ele mina aí quando ele está seco que não gosta de vir chuva ele não mina nada e se a chuva estiver perto ele começa a minar que pinga tá vendo minha gente é muitas então a conclusão que eu chego disso tudo aqui Diego é que o nordestino ele é muito ligado na natureza e ele ele fica atento aos detalhes até porque ele depende muito do clima ele depende muito do inverno né pra que a coisa dê certo que eu aumente seus rebanhos então isso é uma característica do povo nordestino isso tem muito a ver com a cultura indígena também que os índios eram muito ligados na natureza então a nossa formação tem muito de índio também aí o índio dá prova o índio dá prova demais então isso aí são histórias que a gente procura manter viva passar para as novas gerações então você que gosta dos nossos assuntos abordados aqui no canal se inscreva no nosso canal divulgue com seus amigos dê um joinha aí achucalhadinha e fortaleça a nossa verdadeira cultura popular na nordestino valeu gente muito boa a nossa verdadeira cultura Legenda por Sônia Ruberti